Correrias, filas e caos. O Black Friday é o dia de compras mais movimentado dos Estados Unidos e tem se tornado assim também em várias partes do mundo. Apesar do termo pouco atrativo pela tradução literal ser Sexta-feira negra, este é o dia que comerciantes do mundo inteiro aguardam para vender e muito seus produtos e serviços. Mas o que o termo tem a ver com o dia? E como ele está ligado a um dos mais importantes feriados americanos? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. O dia de ação de graças nos Estados Unidos, celebrado na última quinta-feira de novembro, é uma das datas mais significativas e queridas do país. Nesse dia, as famílias se reúnem para expressar gratidão por bênçãos do ano, geralmente compartilhando um farto banquete, que inclui pratos tradicionais da época com peru, purê de batata, molho de cranberry e torta de abóbora. Além disso, o desfile anual da Macy's em Nova York é um destaque, com balões gigantes, carros alegóricos e artistas famosos que marcam o início das festividades do final de ano. O dia de ação de graças simboliza a união familiar, a gratidão e o espírito de compartilhamento que são fundamentais na cultura americana. Mas o dia seguinte a esse feriado tão querido pelos americanos é um dia mais caótico para algumas pessoas, lojas e centros de compra. Esse dia é chamado de Black Friday, dia em que muitas lojas americanas tradicionalmente oferecem descontos agressivos em uma ampla variedade de produtos na tentativa de atrair compradores, isso tanto em lojas físicas quanto em lojas online. Mas por que o nome tão contraverso como Black Friday firmou-se com uma data de comemoração para lojas e consumidores no mundo inteiro? Muitos acreditam que o termo Black Friday se origina do conceito de que as empresas operam no prejuízo ou estão no vermelho até o dia seguinte ao dia de ação de graças, quando as vendas em massa finalmente permitem que elas obtenham lucro ou as que coloquem no azul, como conhecemos no Brasil, mas no preto, como é melhor dito nos Estados Unidos. No entanto, isso não é verdade. Uma explicação mais precisa do termo remonta ao início de 1960, quando policiais na Filadélsia começaram a usar a frase Black Friday para descrever o caos no trânsito e nas lojas que resultava grandes números de pessoas se aglomerando pelo comércio para fazer suas compras de final de ano. As multidões enormes causavam dor de cabeça para a polícia que trabalhava em turnos mais longos do que o habitual enquanto lidava com congestionamento nos trânsitos, acidentes, furtos e outros problemas. Dentro de alguns anos, o termo Black Friday havia se enraizado na Filadélfia. Houve uma tentativa dos comerciantes da cidade de mudar o nome para Big Friday e dar uma ideia mais atraente ao dia. Mas essa tentativa falhou. O nome já havia se espalhado e pegado no coração dos americanos como o melhor dia para se fazer compras de final de ano. Para dar um contexto positivo ao termo da Black Friday e alavancar as vendas, No final de 1980, os comerciantes começaram a difundir a narrativa de sair do vermelho para o preto, em referência aos lucros obtidos na data. Anteriormente, a maioria das lojas registravam suas maiores vendas no sábado antes do Natal. Nos últimos anos, a Black Friday foi seguida por outras datas de compra, incluído o Small Business Saturday, que incentiva os compradores a visitar as lojas locais, e o Cyber Monday, que promove as compras online. A Giving Tuesday também surgiu para estimular doações beneficientes. Histórica e curiosamente, a Black Friday tem uma outra conotação não relacionada às compras. Em 1869, os financistas de Wall Street, Jay Gold e Jim Fish, tentaram monopolizar o mercado do ouro da nação na Bolsa de Ouro de Nova York, comprando o máximo de metal precioso que eles pudessem, com a intenção de fazer os preços dispararem. Na sexta-feira, 24 de setembro, a intervenção do presidente Ulysses Grant fez com que seu plano desmoronasse. O mercado de ações despencou instantaneamente, levando milhares de americanos à falência. O dia era uma sexta-feira e ficou conhecido como a Sexta-feira Negra, o Black Friday. A origem do Black Friday é nos Estados Unidos, mas nos últimos anos, rapidamente se espalhou para outras partes do mundo, incluindo o Brasil. O maior país da América do Sul adotou essa tradição de compras com entusiasmo, e a Black Friday se tornou um evento anual muito aguardado pelos consumidores brasileiros. No Brasil, a Black Friday oferece aos compradores a oportunidade de adquirir uma ampla variedade de produtos com descontos significativos. Lojas físicas e virtuais competem para oferecer as melhores ofertas, desde eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, calçados e itens de decoração. Os consumidores brasileiros aproveitam essa oportunidade para antecipar suas compras de Natal, aproveitando os preços mais baixos e as promoções especiais. Além do Brasil, muitos outros países ao redor do mundo também adotaram a Black Friday como ocasião importante de compras. Embora a data não tenha as mesmas raízes históricas em todos os lugares, a ideia de desconto e promoções atrai compradores em muitos países. Na Europa, por exemplo, a Black Friday se tornou um evento cada vez mais popular com lojas em países como Reino Unido, França, Alemanha e Espanha, oferecendo também descontos atraentes. Na Ásia, países como China e Japão também aderiram à tendência, oferecendo ofertas especiais aos consumidores. A Black Friday é uma oportunidade para os consumidores de todo o mundo economizarem em suas compras e anteciparem suas necessidades de final de ano. Para entender melhor o que significa Black Friday em termos de vendas, vamos falar aqui um pouco de números que envolvem essa data. Nos Estados Unidos, na Black Friday, as vendas em lojas físicas no ano de 2022 aumentaram 12% em relação ao ano anterior, enquanto o comércio eletrônico cresceu em média 14% no mesmo período. Os consumidores americanos gastam 270 bilhões de dólares todos os anos em compras nesse período. A Black Friday foi o maior dia de vendas em lojas de shopping nos Estados Unidos em 2022, com um número de 72,9 milhões de consumidores. E 87,2 milhões de consumidores americanos compraram online na Black Friday. 47% dessas compras foram feitas por smartphones. É, já deu para perceber a força das vendas na Black Friday, tanto em lojas físicas quanto nas online, não é mesmo? Agora no próximo bloco, vamos adentrar no assunto de como pessoas ao redor do mundo têm aproveitado o aumento das vendas online para, ao invés de somente gastar, passar para o lado das estatísticas de quem lucra e lucra muito com essa data, como vimos ao longo desse nosso vídeo. Vamos lá? Além de serem consumidores na Black Friday, algumas pessoas ao redor do mundo viram a oportunidade de começar a empreender e aproveitar o fenômeno das compras online nos Estados Unidos, com destaque especial para a alternativa que ainda hoje é pouco conhecida da grande maioria e envolve nada menos do que o maior e-commerce do planeta, a Amazon. A Amazon criou um programa chamado Amazon Seller, que permite pessoas de qualquer lugar do mundo fazerem o cadastro e se tornarem suas parceiras e venderem produtos diretamente para os seus consumidores em seu site oficial nos Estados Unidos. O programa Amazon Seller oferece uma plataforma poderosa e alcance global para empreendedores e pequenas empresas. Você pode listar seus produtos, gerenciar estoques e atender pedidos com facilidade, tudo enquanto aproveita a reputação e a infraestrutura logística da Amazon.com. E o melhor de tudo é que você pode aproveitar eventos de compras como a Black Friday para impulsionar suas vendas e aumentar suas possibilidades de lucro consideravelmente. Ou seja, você pode vender o ano inteiro e aproveitar esse período de Black Friday, Prime Day, dentre outros, para lucrar ainda mais dentro do mais importante e-commerce do mundo. No entanto, para ter sucesso como vendedor na Amazon, é fundamental entender as nuances do mercado, boas práticas e as melhores estratégias para se destacar neste mercado. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre essa possibilidade de vender na Amazon, aqui ao lado vai aparecer um card com um vídeo que eu gravei mostrando como funciona o programa Amazon Seller e como você pode começar do zero nesse mercado. Aproveitar a Black Friday como parceiro da Amazon nos Estados Unidos pode ser uma oportunidade bem interessante para iniciar ou expandir seus negócios e alcançar novos patamares de sucesso. Gostou desse vídeo? Algumas curiosidades interessantes sobre a Black Friday, né? Então, se você gostou, clica aqui nesse link, porque assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e nós podemos levar essas curiosidades para mais pessoas. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.